Tira o pé do acelerador, tira o pé do acelerador, pronto, deixa, pra não ficar desesperado. Tá melhor do que eu. Tá bom, viu? Tá certa, pra baixo, pra cima. Pra cima é pra lá, e não precisa fazer assim não, filha, é só coisa pra cima só. Ai, Fernando. Pronto. Volta normal com o volante. Quando você volta normal com o volante, a seta automaticamente ela desarma. Hoje, dia 6. Não acredito que você tá gravando. Hoje, dia 6 de maio de 2018. Estou aqui no meu poisé, no meu jeguinho, ensinando a Fernanda a dirigir. Joga um pouquinho pra cá, filho. Você não é o dono da rua manso gaiola, viu? Isso. Você tem que aprender o quê? Desviar dos buracos também. Mas pra desviar dos buracos, prestar sempre atenção no retrovisor. Por quê? Porque se vê um carro na sua lateral, você vai desviar do buraco, você acaba batendo. É o prejuízo maior. Não é? Devagar, calma. Você tá parecendo aquelas pilotas. Meu Deus. É, pessoal. Não é fácil não, viu? Ser instrutor aí de alunos aí, não é fácil não, viu? Eu imagino o quanto esses instrutores aí sofrem, viu? Pegar pessoas assim que não sabem, né? Até pegar uma malícia, uma noção aí, entendeu? De conduzir aí, entendeu? O veículo, embreagem, freio, acelerador, primeira marcha, segunda marcha e assim vai. Você tá indo pro meio da rua. É, eu já tô mudando. Ah, eu não quero ficar falando, eu quero que você faça as coisas sozinha. No momento que eu parar de falar, ó, faz isso, faz aquilo, é porque você tá indo bem. Agora, quando você faz alguma cagadinha, eu vou ter que chamar sua atenção. Você concorda comigo? Não. Não é não, pessoal?